Olá, eu tive um aluno que me procurou, porque ele estava com determinado problema, e eu imagino que eventualmente esse problema possa ser o problema de outras pessoas também, por isso eu vou responder aqui para todo mundo. O aluno tentou executar aquele código, então o aluno está aqui, aparentemente ele está no CodeBlocks, parece que o aluno instalou o CodeBlocks, e ele pegou um código meu, aquele código que pega os bits do ponto flutuante, tentou executar, e veio uma mensagem de erro, então está aqui o código, e a mensagem de erro está aqui. Esse warning, tudo bem, eu quis que desse esse warning mesmo, eu tratei o float como inteiro, esse warning passa. Mas já começa a aparecer aqui, redeclaration of a bit, for loop initial declaration, are only allowed in C99, use options tdc99, GNU99, então não compilou, o código está certinho, mas não compilou. Então vamos ver aqui o que pode ser feito. Esse código, aparentemente, ele foi executado num padrão mais antigo do C, o código está aqui, o meu código é esse, ele reproduziu, então o código está certinho, só que existem variações da linguagem C, tem uma linguagem C mais antiga, tem uma linguagem C mais recente, então tem vários tipos de linguagem C, ela varia, tá, e aparentemente ele foi numa versão mais antiga da linguagem C, então vou compilar aqui, tá, se eu compilar um padrão aqui do meu compilador, ele só dá aquele warningzinho lá que eu tratei float como inteiro, isso tudo bem, esse warning passa e ele executa normalmente. Agora, se eu compilar com a opção menos ANSI, ANSI é a versão mais antiga do C, o que que acontece? Se eu estiver na versão mais antiga do C, ele dá vários erros, tá, não pode ter variável declarada no meio do código, como está aqui. Então se eu quisesse que esse código funcionasse no ANSI, eu teria que pegar essa variável bit aqui e jogar, declarar ela lá em cima, eu tenho que declarar todas as variáveis e depois usar, então se eu tirasse essa declaração daqui e tirasse essa declaração daqui, provavelmente vai funcionar mesmo no ANSI, tá, deixa eu ver se tem mais alguma outra variável, eu acho que são só essas, deixa eu compilar aqui no ANSI. Ó, agora compilou bonitinho no ANSI, por quê? Porque eu declarei todas as variáveis, tá, e depois eu utilizei. Mas e se eu quiser declarar a variável no meio do código? Quero chegar aqui no meio do código e colocar um int aqui, por exemplo, no meio do código começo a declarar variáveis. O que que eu teria que fazer? Eu, ó, vou compilar, ele vai dar errado, tá, então eu vou voltar aqui ao que estava no começo e agora ele vai dar errado. Então se eu quiser declarar a variável no meio do código, eu tenho que mudar a minha compilação, eu tenho que fazer gcc menos std igual a c99, que é o padrão c99, float.c, tá, aí funcionou direitinho. Então a minha dica é, vai compilar, coloca esse padrão. Ah, eu estou usando uma IDE CodeBlock, em algum lugar você precisa chegar na sua IDE e falar, eu quero usar o padrão, eu preciso colocar esse parâmetro na minha linha de compilação, tá. Se você estiver usando CodeBlocks, deve ser, algum compilador, você vai ter que falar para o seu compilador usar o std c99, que ele não está usando por padrão. Então fica a dica aí, se você está tendo esse tipo de problema, ou você joga todas as variáveis no começo, ou você usa o padrão std c99, senão o código não funciona. Tá, joinha? Legal, então? Então vamos encerrar e já voltamos.